Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos à nossa família, ao nosso canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Aproveita, já se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente. Por crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Hoje é sexta-feira, meus amores, dia de nosso Pai Oxalá. Hoje é sexta-feira, dia de usar o branco, né? E oferecer ao nosso Pai toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa fé, que Ele encaminhe nossas vidas, nossos caminhos, nos trazendo prosperidade, amor, alegrias. Axé, meus amores! Dia também de acender uma vela pro seu anjo da guarda. Pode ser vela de sete dias ou uma vela normal, tá? E também tomar aquele maravilhoso banho de boldo, né? Pra limpar todas as energias, tá? O boldo pode tomar da cabeça aos pés, tá, meus amores? Vamos lá? Triângulo amoroso. Eita, lê lê! Vamos lá saber, meus amores, o que vai acontecer aqui? Ele fica comigo ou fica com ela? Vamos saber? Eita, eita, eita! Gratidão, gratidão, gratidão! Axé! Ou ele fica com ela, ou com ele, ou fica comigo? Vamos saber aqui, né? Ou, o ser, a ser de cruz, né? Deve estar bem na situação, levando os três juntos, né, meus amores? Tá ótimo, as duas, os dois juntos, né? Tá ótimo aqui, né? Então, vamos lá! Gratidão, gratidão, Axé! Lembrando, tá? Que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você, o que não ressoar solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa, mas com aconselhamento de Maria Navalha, tem que marcar o horário, tá? Dia e horário, tá bom, meus amores? E uma pergunta, R$25, tá? E cinco perguntas, meus amores, R$70, tá? Cada pergunta aqui, meus amores, de R$70, sai na promoção de R$15, Então, sai R$30, 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 R$60. E a última pergunta, a quinta pergunta, meus amores, sai por R$10. Aproveita essa promoção, então, de R$70 por cinco perguntas. Gratidão, gratidão, Axé! Eita, lelê! Primeiro montinho com o baralho das fadas, com o coração dourado. Segundo montinho com o baralho cigano, com o coração rosê. Vamos lá? Gratidão, 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 Axé! Eita! Olha, não para de beber água. Muito calor, né, meus amores? Deu uma refrescada agora, mas, né? É bom a gente se hidratar mesmo. Vamos lá? Vamos deixar, vamos começar. Primeiro montinho, vamos... Segundo montinho, vamos deixar aqui. Vamos começar com o baralho das fadas. Eita, eita, eita! Gratidão, gratidão, Axé! Traga o ser e a ser de cruz de vocês aqui para a mesa, meus amores. Traga a rival, o rival também, tá? E traga vocês também. Eita, lelê! Traga o trio, né? Eita! Gratidão, 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 Axé! Fale o nome da rival, do rival. Fale o nome do ser e a ser de cruz de vocês e fale o nome de vocês também. E vamos saber aqui o que está acontecendo. Fica comigo ou fica com ela ou ele. Gratidão, gratidão, Axé! Vamos lá? Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consulentes, escritos e não escritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a egrégora cigana. Gratidão, 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 Axé! Eita, eita, eita! Vamos lá? Com quem o ser de cruz vai ficar? Com vocês? Ou com a rival? Ou rival? Vamos lá, né? Vamos tirar a energia só dele, né? Porque senão vai ficar uma confusão. Olha, a harmonia, a repressão, está se sentindo aqui, como é que eu posso falar para vocês? Sabe aquela pessoa que se sente reprimida? alguma coisa acontecendo e não sabendo o que fazer? Ó, pega-me dando a repressão, a harmonia, que é uma pessoa que está sem harmonia, sem paz, não sabe o que fazer, tá? E a culpa? Acabei de falar. Olha. Dúvida? E o enforcado? Gente, esse ser de cruz de vocês está totalmente perdidinho, perdidinha. Não sabe o que fazer. Não sabe se fica com você, não sabe se fica com o rival a rival, com o Zé Bostinha lá e a Ratazana Piolenta. Não sabe o que fazer. Ele simplesmente se divide em dois, né? Uma hora está com você, uma hora está lá, outra hora está cá, outra hora está lá. E aí? Uma pessoa que não toma uma decisão. Por quê? Porque eu posso falar para vocês que isso aqui é um Zé Bundão. Uma Zé... Tem um Zé Bundão e a mulher a gente pode chamar do quê? Da covardona? Os dois são covardes aqui? O ser é ser de cruz de vocês, tá? Porque não tem uma opinião. Que adianta ficar sentada em cima do muro, olhando para os dois lados? Gente, uma hora vem a pedra lá de cima do céu, a pessoa cai, eu quero ver a hora que ela levantar. Por quê? Porque com essa repressão aqui, a pessoa possa ficar doente. Sim. Nervoso, nervosa, com sentimento reprimido, com não sabendo o que fazer, a pessoa fica... Olha, gente, eu já vi pessoas na minha vida que não sabiam o que fazer, tá? E ficaram louquinhas. Louquinha. Sente uma culpa, mas não toma decisão. Por isso que eu falei, que pode ser um covarde, uma covarde, um, né? A covardia que entre o ser é ser de cruz de vocês. Eita! Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá? Vamos ver o que a espiritualidade fala aqui pra gente. Aqui, meus amores, ó, sinceramente, a pessoa tá parada e não sabe o que fazer. Não sabe. Vamos jogar de novo. Embaralhar mais. Eu quero saber o que essa pessoa vai fazer da vida. E dá uma desculpa pra vocês, dá uma desculpa pra lá, pro rival, pra rival. Vai dando desculpa, vai dando desculpa. Até quando? Até quando tiver um treco? Vocês. Coração. Vamos ver, pode estar iludindo todo mundo, né? Os trevos, olha aqui, ó. O livro, e é um esconde-esconde pra lá, esconde-esconde pra cá. Gosta de brincar de cobra-cega, a foice. Já pensou várias vezes em terminar, ficar sozinho, sabe? Terminar com rival, terminar com vocês, terminar com tudo. Mas a covardia não deixa. A felicidade, o sol, a raposa e a cobra. Lembra quando eu falei pra vocês, pode ter um pico aí de pressão alta? que pode ficar doente? Olha aqui, ó. Isso aqui pra mim, meus amores, dessa repressão que tá sentindo, tá? Já até, já teve problemas de pressão alta. Tá? Por quê? Porque não sabe o que faz. Ó, já pensou em terminar com vocês, tá? Ó, já pensou em terminar com vocês. Fiquem espertos. Tá? Porque, ó, fica escondendo a raposa lá, fica escondendo lá a rapazana piolenta, o Zé Bostinho, ó. Fica escondendo, ó, sempre escondendo, ó. Vocês podem saber, bom, triângulo, meus amores, eu acho que vocês já sabem que é triângulo, né? Porque quando a gente fala que é triângulo, tem muita gente que não sabe que tem triângulo. Tem muita gente que não sabe que tem outra pessoa aqui. Pode dar uma desculpa pra você, ó, tá? E trair você com uma outra pessoa. Some do nada, mas aqui, se sentindo culpado porque faz isso, a traição. Ó, a torre, olha aqui os sentimentos, ó. Sentimentos, não os pensamentos. Uma pessoa que fica ali reprimindo os pensamentos até a hora que tem um tempo, vai ter um negócio de treco. Se você sabe que aqui é triângulo, tá? Ele já pensou várias vezes, terminar com vocês, tá? Porque sente que tá atraindo a outra lá. Tá? Posso até ter terminado, até ter terminado com vocês, mas volta, né, meus amores? Porque não consegue ficar sem vocês. Ou posso até esconder alguém lá, né? Fiquem espertas aí. O que eu sempre falei pra vocês. Ontem eu falei o seguinte pra vocês. Ligue o radar de vocês. Porque tem um radar, tá, ó. Mesmo que ele traga a felicidade, tá? E o sol aqui pra vocês, a felicidade que vocês pensam, ai, mas ele me traz a felicidade, eu amo ele, não sei o que lá. E aí? Tem que ficar aguentando, sendo dividido, dividir a pessoa que vocês amam sempre, uma pessoa não saber o que faz, se sentir culpada toda hora de não saber o que faz, ou às vezes sabe de não saber o que faz, não sabe o que faz, mas não toma uma decisão, né? Um covarde, né? A covarde. Não toma a decisão que tem que tomar. E a pessoa fica em cima do muro até levar uma porrada ali da espiritualidade, ficando doente. Porque aí, a hora que ficar doente, vai falar, ai, por que que eu fiquei doente? Por que que eu tô assim? Olha aí, ó. Tá? Então, meus amores, fica bem esperto, tá? Esse daqui, com quem ele fica? parado, tá? Esse aqui vai continuar com as duas, ou com os dois, ou ela com os dois, entendeu? Então, aqui continua parado, tá? Vamos lá de nominho, nome, sobrenome, ou apelido, tá? Do ser a ser de cruz de vocês, tá? Aqui, ele não sabe escolher porque ele fala que amam as duas, que amam os dois. Ela não sabe escolher porque fala que amam os dois. Eita, Lele, que bagunça só. Gratidão. Vamos de letrinha? Letrinha Q, letrinha S, letrinha X, letrinha L, letrinha P, letrinha U, letrinha M, e letrinha I, letrinha A. Eu esqueci de falar nome de você, nome do ser a ser de cruz de vocês, tá? E nome, ou de vocês aqui, é primeiro nome de vocês, ou nome de rival, tá? Gratidão, gratidão, axé. Beijo, meus amores. Vamos lá. A senhorinha da joia só sabe dormir. Gratidão. Vamos pro segundo montinho agora, do coraçãozinho rosê. O que que foi, Merlin? O único que eu consigo pegar aqui é o Merlin pra trazer pra vocês, olha. Oi, gente! Tudo bem? Oi! Oi! Eu sou o Merlin que fica enchendo o saco da mamãe. Vai, meu coração, vai. Vai, pula. Vamos lá. Axé. A Jade, meus amores, agora é só lá no Instagram, viu? Porque ela tá uma bolinha e eu não aguento pegar ela no colo. A Maia ainda é titica. A Maia tá parecendo um rato. Ontem ela foi pro pet shop, é um bacezinho, né? Então, ela tirou todos os pelinhos. Tá parecendo um ratinho. Vamos lá? Traga o ser e a ser de cruz de vocês aqui. Fala o nome dele, fala o nome dela. Traga a rival, o rival. Fala o nome dele, fala o nome dela. E traga vocês também aqui. Triângulo amoroso. Ele fica comigo ou com ela, ou com ele. Vamos lá saber. Gratidão, gratidão. Axé. Ope, tchau, uriô. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Gratidão. Faz tempo que eu não trago o triângulo, né? Gratidão. A coragem. A viagem. Nossa, essa pessoa viaja, né? Quando eu trago a viagem, meus amores, é aquela pessoa que se ilude nas suas próprias atitudes. É o tonho da lua. Que eu sempre falo pra vocês, o tonho da lua que vai viajando pra lua. Aquele que abre o armário, vai pro mundo de Nárnia, né? Esse aqui viaja no país das... No país da Alice... Ah, como é que é? Alice no país das maravilhas. É esse aqui que fica procurando maravilhas em tudo quanto é lugar. Viaja. E a cobra. Meus amores, eu só vou ser bem sincera com vocês. Quando já me trouxe a viagem aqui, na valha já me trouxe um... A pulguinha atrás da orelha aqui já falou pra mim. Aqui não é triângulo. Aqui pode ser quarteto. A sacerdotisa. A pessoa usa duas caras. Com você e com a rival. Com o rival. Pra mim tem mais uma terceira pessoa aqui. Então, o que que dá? Quarteto. Aqui não é triângulo. Aqui é quarteto. Tá? Não fiquem bravas não, tá, meus amores? A espiritualidade vem justamente pra avisar vocês, tá? Que tem muitas aqui que eu falo triângulo. Não sabe nem que é triângulo. Não sabe nem que tem outra. Tá? Que a pessoa some, volta, fala que tava... Que teve que estar com muito problema no trabalho, que tá com muito problema e acaba voltando, ou desaparecendo, ou tomando dorinho. Depois volta, sabe? Teve que viajar, fala que vai pra uma cidade. Teve que viajar porque teve um trabalho nessa cidade. é suposições que eu tô falando pra vocês, tá? Exemplos, tá? E fala que vai viajar, que tem outras famílias nessa outra... nesse outro lugar. Tá? Então, fiquem espertos, que aqui pode ser quarteto, sim. Tá? Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá. Sabe o que as pessoas? Ah, eu vou viajar negócios. Fique esperto. Esperto. A âncora. Uma pessoa devagar. Uma pessoa talentosa, uma pessoa boa de lábia pra falar. Vamos ver. O sol. As nuvens. A estrela. A criança. Olha, criança também me traz família. Me traz imaturidade, me traz bipolaridade, me traz família também. Pessoas, duas caras também. A chave, procurando soluções. Os ratos. Ah, gente. Novidades, a cegonha e os sentimentos. Olha, aqui, aqui, meus amores, é quarteto. Aqui é quarteto. Ó, os obstáculos. Fundo de deck. Sabe por que pra mim traz o quarteto? Porque, olha, espiritualidade, já falando, os ratos. Os ratos, o que que é? O que que os ratos fazem? Os ratos andam em bando. Os ratos andam em família. Vocês estão entendendo? O rato, ele é ligeiro. O rato, quando vê alguma coisa assim, ele sai correndo e se esconde. Mas, quando ele faz isso, ele leva a família junto. Tá? Uma pessoa que possa ter vícios também. Uma pessoa falsa, uma pessoa que traz aquela bagagem de energia, de falsidade, de duas caras, de uma energia muito baixa. Uma pessoa que suga a energia de outras pessoas. Tá? Tem criança, eu tô falando que aqui é quarteto, meus amores. tá? A pessoa procura soluções pra levar tudo aqui. Então, possa ter você, possa ter o rival e a rival lá e outra pessoa junto aqui. Tá? Uma outra novidade aqui, ó. Tá? E a pessoa tentando procurar soluções pra levar tudo isso aqui. Ou ele possa ter uma família, ou ser a sede cruz de vocês, e ter você e ter uma outra pessoa. E a rival é a família lá. Vocês estão entendendo a situação aqui? Gente, além de tudo, é uma pessoa que possa ser isso, mas também ainda fica procurando alguma coisinha por fora de contatinho, tá? Olha, esse daqui, essa daqui, olha, deve ser uma pessoa que deve se dividir em dez. Porque é impossível. Mas isso traz muitos obstáculos pra vocês aí. Por quê? Porque ele suga a energia de vocês. Deixa ele sugar a energia de rival, da outra, da outra, da outra, de vocês, não. Porque é vocês que estão aqui comigo. Você, se você está aqui comigo, você chega aí pra mim e fala assim, olha, eu sou a rival. Pra mim, você não é a rival. Pra mim, você é a consulente que está aqui. Você está entendendo? Então, a rival é a outra. Aí você pode falar, olha, ele tem família, mas a rival sou eu. Pra mim, quem é o consulente, pra mim, é o que está com ele. A rival é a outra. Vocês estão entendendo a situação minha aqui? Qual que é? Mas isso é o que eu falo pra vocês. Ele fica comigo ou com ela? Ele fica com você, fica com ela e fica com outra e com outra e com outra. E tem família aqui no meio. Tá? Esse daqui quer ficar com todo mundo e vai ficar. Por quê? Olha, a carinha do impiastro e da impiastra aqui, olha aqui. tá? A cobra, meus amores. A manipulação. Usa máscaras. Cada hora essa pessoa está numa situação. Pode ser um narcisista? Que pode. Pode. Que meu canal fala muito de narcisista. Que pode. Pode sim. Sempre procurando um ponto seguro. Aquela pessoa que gosta de mandar. Aquela pessoa que gosta de falar. Aquela pessoa que é teimosa. aquela pessoa que possa até se fazer de ciumenta. Porque cada hora é uma pessoa. Onde você está? Com quem que você está? Com quem que você está falando? Sabe? Querendo, ainda colocando, ainda com coisinhas de ciúme. meus amores, ciúmes não é porque a pessoa te ama. Tá? Ah, ele tem ciúmes de mim, ela tem ciúmes de mim porque me ama. Não, não, Nina, não. Ciúmes é posse. Tá? Não tem nada com amor. Amor, meus amores. Amor, como é que eu posso falar pra vocês? Amor é liberdade. Amor é você confiar na pessoa e deixar a pessoa liberta. Você não pode prender. Amor não é preso. Amor não tem ciúmes. Eu, Dori, olha, eu, eu, Regiane, eu sou filha de Emanjá. Eu sou feita, um santo, tudo, sou filha de Emanjá. Eu sou, eu era, sabe, quando você se aumenta, beça? Eu era assim, muito ciumenta. Eu tive que aprender muito pela minha espiritualidade, pela minha fé, pra me mudar, fazer a minha reforma íntima, dentro de mim. Porque eu era muito ciumenta. Muito ciumenta. A pessoa olhava do lado e eu já falava, ah, tá olhando pra onde? Ou eu já olhava com aquela cara, sabe, muitos de vocês são assim também. Não sou só eu. Ah, você tá olhando pra onde? Aí você olha, olha pra pessoa, a pessoa tá olhando, passa, vai, você tá com o cara, tá lá com o seu cedo de cruz, e tal, ele pega, olha pra uma mulher. Você olha pra ele, fica quieta, não fala nada. Mas nem olha pra ele, finge que você nem viu. Finge, engole, faça a reforma íntima. Ou, se ele comentar alguma coisa, você fala, nossa, como é gostosa, né? Jesus, olha o corpo, sabe, comenta, fala, acha outra mulher bonita também, acha outro cara bonito também, sabe? Muda a situação, pra você ver como é que essa pessoa também vai mudar, tá? Eita, Lele, olha aqui, ó, aqui também tem dicas, tá? Além de ser um canal, canal de jogar, tarólogos, né? Um canal de cartas, é terapia, e dicas também, tá, meus amor? Gratidão, gratidão. Axé, nome e sobrenome do ser essa de cruz, de vocês, de vocês ou da rival, do rival, né? Porque o nome vai saber o nome da outra, né? Vai saber. Gratidão, gratidão, Axé. Letrinha U, letrinha F, letrinha Q, letrinha Y, letrinha D, letrinha P, letrinha I, M, e O, tá? Beijo, meus amores, gratidão. Olha, desculpem, se você não sabia, espiritualidade, ficou te falando agora. Como aqui é uma leitura coletiva, meus amores, é só me chamar, tá? Pelo meu WhatsApp, pra fazer uma consulta, uma pergunta, é 25 reais. 5 perguntas, como eu já expliquei pra vocês, são, vai, 4 perguntas por 15 reais, tá? E uma por 10 reais. Então, sai 30, 60, 70. 5 perguntas por 70 reais, tá? É só vocês me chamarem pro WhatsApp, pra gente marcar. Tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão, Axé. Eita, lelê, né? Porque aqui é uma leitura coletiva, né, meus amores? Aí sai a letra do nome, do bendito aqui, do ser da 100 plus de vocês. Porque já tem outra, porque tem outra família. Não, meus amores, é uma leitura coletiva, que são pra várias pessoas, tá? É isso que quero que vocês entendam, tá bom? Beijo, meus amores, checai de paraquedas aqui, aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Meus amores, deixem também orações pra canjo Miguel, e deixem temas também. Tá? Fica aqui comigo que tem mais vídeo pra vocês aí, tá? Beijos, fiquem com Deus.